A gente começa essa edição falando que a greve dos servidores de Florianópolis vai completar duas semanas amanhã. Vai ter, inclusive, uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e os trabalhadores nessa quarta-feira, Marta Cruz. Paulo Miller está chegando para atualizar para a gente como é que estão as negociações. Paulo, bom dia, bem-vindo a essa edição. Gelado por aí no centro de Floripa, né? Oi, Marta. Põe gelado nisso, viu? Está um vento sul aqui. Até estava conversando com o Claudio Onir hoje, o Cinegreves que está comigo, né? Está muito gelado até por conta do vento, viu? Bom dia para você. Obrigado aí pelo bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia para quem está cedinho com a gente também. Falando sobre a greve, viu, gente? Como o Lucas falou, amanhã completa duas semanas e bem amanhã, mesmo amanhã, no comecinho da tarde, tem uma audiência de conciliação que vai ser intermediada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, viu, gente? Essa audiência de conciliação foi pedida pelo Sintrazen, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis, e vai colocar nessa mesma mesa, né, frente a frente, Prefeitura e representantes dos servidores para tentar chegar numa conciliação e, por fim, a essa greve. Ontem teve mais uma Assembleia dos Servidores aqui de Florianópolis. Eles rejeitaram mais uma vez a proposta, que está mantida pela Prefeitura, aquela mesma proposta, né, de 6% de reajuste salarial, 6% no Vale Alimentação, no Vale Lanche, e também aquela gratificação para os auxiliares de sala, em se tratando da categoria de educação, que, de acordo com a Prefeitura, seriam a maioria dos funcionários que atuam nesse setor. Mas, de acordo com o Sintrazen, nessa Assembleia, por unanimidade, os servidores rejeitaram novamente a proposta e decidiram manter a greve, manter a paralisação aqui em Florianópolis. Vale lembrar também que a Justiça de Santa Catarina já considerou, já deu uma liminar para a Prefeitura de Florianópolis, considerando a greve dos servidores aqui municipais da capital do estado, ilegal. Determinou uma multa aí de R$ 200 mil por dia ao sindicato. Também que os servidores se afastem, né, de manifestações, né, a menos de 200 metros de prédios públicos, eles não podem se aproximar. E também determinou o retorno imediato ao trabalho, que, neste momento, ainda não se confirmou. Então, as medidas estão sendo descumpridas, de acordo com a própria Prefeitura. A Prefeitura alega, né, que mantém aí um aumento para os servidores bem maior do que o registrado pela inflação e também passou o último balanço dessa greve. De acordo com o município, a greve que teve aí, na primeira semana, 52% de adesão dos servidores totais, agora caiu para 42%, de acordo com números da Prefeitura, tá, gente? E no caso da saúde, que estava aí em 17% dos servidores parados, a Prefeitura disse que agora são 14% dos servidores que estão parados. Então, a greve continua, mas tem essa audiência de conciliação amanhã, intermediação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e, claro, a gente segue acompanhando esses desdobramentos aqui em Florianópolis. A orientação continua a mesma, viu, Marta e Lucas, para os pais ligarem antes para as escolas, as creches, para ver como que está o funcionamento. A maioria já deve saber, mais ou menos, como que está funcionando, né? Posto de saúde, a mesma situação, mas é algo que muda diariamente, né? Porque alguns servidores retornam, outros acabam aderindo à paralisação. Então, a orientação é, antes de procurar atendimento em posto de saúde, enfim, pegar e fazer esse contato. Além disso, uma última informação, né? Os servidores, eles são contrários, o que motivou muito a greve, a terceirização dos serviços nas UPAs Norte e Sul. A prefeitura já sinalizou que vai fazer o mesmo modelo de gestão administrativa da UPA do Continente nas UPAs Norte e Sul. Então, isso ali que pegou durante a fase de negociações e que foi, talvez, o alvo principal aí de deflagração dessa greve de agora, Lucas e Marta. Pois é, Paulo Miller.